Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos ressuscitando a BMS 1000 RR 2020, aquela BMS que eu me acidentei, reformei a moto inteira rapaziada, dá só uma olhada. Nossa, a moto está toda desmontada, já vamos ali buscar a carenagem logo logo, acho que até de tarde a carenagem está pronta rapaziada, e a gente veio trazer aqui alguns trampos aqui, que eu e o Cauê, mas na verdade praticamente o Cauê quase sozinho fez o trampo né? E aí Cauê? Você também fez. Fala aí pra galera, o que que nós está fazendo aí? Um monte de gambiarra. Nós está fazendo um modo race? Modo race. E fazendo escapamento caseiro? É, caseiro ó, dá uma analisada aí. Dá uma analisada aí. Tudo do zero. Onde você comprou esse bagulho aí Cauê? O que? Onde você comprou esse negócio aqui? Que negócio? É esse daqui? Só um pouco aqui. É bobo? Não comprou não? Foi ele fazer o bagulho aí moço? Pô, jogo, rapaz. Parece que comprou. Deu um polidômetro nele ó. Cê tá doido. Rapaziada, olha que o escapamento do Cauê acabou de fazer, mano, né? Fez tudo. Na verdade, pra não falar tudo, só a parte da flange já tinha pronto né Cauê? É, a flange nós já usou já da... Da flange entusou da minha outra moto. Então da flange pra cá, mano, foi tudo feito aqui no Autogiro. E essa ponteira Akrapoviki não foi feita, né? É. A gente comprou essa ponteira aqui na Akrapoviki. Essa aqui é uma ponteira Hace. De titânio. De titânio. É de titânio. É uma ponteira de titânio. Mano, é levinha essa ponteira. Ah, assim, não vou tirar ela não daí não. Vou tirar pra pesar ela pra ver como se ele pesa. Essa balança tá ali no esquema já. Tá? Se quiser pesar ela não aí pesa. Hã? Se quiser pesar ela não aí pesa. Então tira aí, tá fácil tirar aí? Tá, é só. Sai se puxando aqui? Sai aqui. Vou pegar uma balança aqui rapaziada, ó. Tá ali com o Diogo. Tá aqui ó. Tá aqui a balança aqui ó. Vamos pesar pra ver como se pesa a ponteira dessa? Ah, vamos pesar a original e a... Essa aqui a original tá ali? Tá fácil a original? Vou pegar a original aqui rapaziada, pera aí. Rapaziada, essa aqui é a ponteira original, a ponteira que eu sofri um acidente. Ó, o Cauê, é... Ele deu uma recuperada nela, tava bem amassado ó. Ó, a gente deu uma recuperadinha nela. Ó, tá bem melhor do que tava. A gente vai pesar aqui o peso da ponteira original ó. E lembrando... Vai pesar o que? A ponteira original com a Krapovica aí ó. Vocês vão pesar o peso. A Krapovica de titânio. Não, olha o tamanho. Põe aí pra galera comparar o tamanho ó. A Krapovica é bem maior mano, tá vendo? Bem maior. Não, vou te mostrar um negócio aqui ó. Vou pesar o suporte dela. Pesa o suporte, vai. 39 gramas. Vamos pesar o esquema aqui inteiro, vamos ver se a balança vai suportar né mano. Essa não vai travar aqui né. Ó, o esquema inteiro rapaziada. 2 kg e 200. 2 kg e 200. Agora a gente vai pôr a ponteira, a Krapovica bem maior mano ó. Olha aí. A frentinha tá pegando sombra aí, puxa pra lá. Ó. 1 kg e 665, rapaziada. 600 gramas. Mais de meio quilo aí, mais leve mano. E olha o tamanho da diferença. E olha o tamanho do bagulho mano. Olha o tamanho. É bem maior mano, a ponteirona. Certo? Então essa ponteira vai sair. Deixa eu deixar aqui no cantinho. Rapaziada, esse equipamento vai o IPs inteiro ó. Tá inteiro, full. Certo? Ó. Inteiro full mano, olha aqui. Isso aqui a gente vai recuperar também, esse aqui é do acidente ó. Só falta tudo aqui, porque o resto tá tudo pronto, tudo pintado. Olha aqui. Inteiro full o equipamento, rapaziada. O outro escapamento tá aqui ó. O outro escapamento não dá nem pra pesar na balança que eu não suporto mano. Tão pesado que é. Olha como que era o escapamento da BM aí ó. Olha o tamanho da bomba. Rapaziada, a gente fez um trampo aqui mano. Como que chama o trampo que você fez aqui, Cauê? A gente fez uma caixa fria. A gente fez uma caixa fria. A gente fez uma caixa fria, rapaziada. A gente colocou manta térmica ó. Na caixa inteira da BM ó. Vamos botar o tanquinho, que o tanque já tava no lugar. A gente fez caixa fria. Filtro. A gente arrancou o filtro aqui ó. Olha aqui o filtro ó. A gente arrancou o filtro aqui, rapaziada. Tá vendo ó. E a gente comprou um filtro só que vai demorar uns 10 dias pra chegar. Fala pra galera o que a gente fez no filtro Cauê. A gente fez uma costura. Fez uma costura? Ah não, tem que fazer o bagulho ainda aqui ó. Tem que fazer ainda. Tem que fazer ainda. Tem que finalizar. Tem que finalizar aqui. Olha aqui o filtro rapaziada ó. Caixa fria na moto inteira. A gente tá fazendo uma moto race de corrida mano. Agora a gente vai ter uma moto. Essa vai ser a moto mais forte no autogiro ó. Olha aqui o que a gente fez mano. Ó. A gente colocou uma tela mosqueteira. Patela mosqueteira. Segura aí que eu vou pegar ali ó. Ó. Patela mosqueteira. Só que a gente agora vai fazer mais um trampinho aqui ainda ó. A moto não vai ter filtro, tá vendo ó. Tem filtro rapaziada ó. Tem nem mosqueteira ó. É o que toca. Aqui ó. Trouxe uma. Agora ele vai colocar uma meia. Uma meia. Agora vai envelopar aí de. Uma meia calça. Tem que que é? É meia de... Meia social mesmo. Meia de jogar bola mesmo. Meia social mesmo. Uma meia de jogar bola aí rapaziada ó. Opa. Cê viu Caio? Cê viu aqui Dani? O que cê acha que vai dar? Bosta. Vai dar merda. Não, mas bicho não entra aqui mais ó. O Rick joga bola. Cê vê que ele joga bola. Cê vê que ele joga bola. Cê vê que ele joga bola né Caio? Cê vê que ele joga... Não é meia social caramba. Cê vê que ele joga... É meia social é de pra igreja ó. Ah meia de pra igreja. Cê pegou a meia da igreja. Quando eu casei a Jéssica começou com mania de passar as coisas. Ah. Ela foi passar a meia. Passava a cueca. Aí foi inventar de passar a meia. Grudou um monte de meia. Nossa senhora mano. Aí ó. Olha o filtro ó. Tá pronto. Filtro um Cayenne. Deixa eu ver. Só pra ver se sai que passa bastante a hora aqui. Filtro um Cayenne. Nosso filtro Cayenne. Só cortar aqui e costurar essa ponta aqui agora né ó. Costurou aqui. Pau. E pau mano. Vai colocar aqui então. É caixa fria, filtro Cayenne e transmissão também rapaziada ó. Olha aí a transmissão. É... Passifilo 520 igual da Ninja. Coroa 41. Peão original. A gente torneou o peão aqui pra... Pra 520 né. Que era 525. Então a relação aí mais... Vai mais curta. A frente lá da... A frente. A gente fez a frente da entrada de ar. A frente da motoca ó. Tem umas grade aqui assim ó. Uns desenhos aqui. É. A gente ferrefez. Cortou tudo e fez na fibra. Fez na fibra. Agora vou lixar e tudo. Pra poder dar acabamento e pintar. Olha o tamanho do outro. E agora? O que que a gente vai pintar aí? É. Vou pintar agora. Como a gente fez na fibra rapaziada. Então esse buracão onde entra o ar direto pro filtro lá ó. Vai ficar aberto mano. Olha que buracão mano. Olha aí gente que vai ficar o trem ó. O ar vai passar. Já vai direto lá na meia calça lá. Na... Na... Na meia social do caminhê. Na meia social. E já era mano. Aqui ó. Vai direto aqui o Wizz aqui que vai segurar os bichos. Que tiver vindo pelo... A trezentos e poucos por hora aí ó. O Wizz aqui que vai segurar. Certo rapaziada? Então tá aqui. A gente tá botando uma moto de corrida agora ó. A gente tá moto de corrida. A gente tem os protótipos. E agora tem esse... Esse maquinão aqui que vai ser de corrida agora. A BM de corrida. Escapa a Krapovic. A curva aqui rapaziada. Tudo de inox tá ó. Só a ponteira ali que é... Titânio. Tudo de inox mano. Tudo top mesmo rapaziada. Olha isso. É isso aí. Já já a gente volta pra dar uma ligada nela pra vocês verem. Só esperar o carro e colocar aqui. A gente já volta pra ligar. Beleza? Rapaziada. Escapamento ficou pronto ó. Olha aqui a Krapovic. Tá tudo apertado já ó. Olha aqui. É... Nossa. Cê é louco. Top. Adaptamos aqui... A quinta sonda. Que é o Wideband. Tá aqui. As molas. Top. Top né mano. E aí. Murilo vai fazer um tramping pra nós. Aqui na moto rapaziada. Olha aqui ó. Escapamentão ó. Essa parte aqui rapaziada. Nessa parte aqui ó. Essa parte aqui ó. Essa parte a gente tinha pronto. Tá vendo ó. Essas quatro curvas. Daqui pra cá a gente fez aqui na oficina. Essas soldas tudo ó. Ó. Esse é o lado aqui. O primeiro lado. E o segundo lado é aqui ó. Ó. Olha lá rapaziada do segundo lado. Tá vendo ó. Sai aqui. As duas sondas aqui. Mais duas sondas. Essa moto usa quatro sondas. E mais a sonda do Wideband ó. Tá aqui o Wideband. Que a gente tá montando uma moto de corrida rapaziada ó. Tá aqui já preso já o Wideband ó. Tá com tudo certinho bonitinho. Tá vendo ó. Aqui tá a moto ó. Filé ó. Olha aí rapaziada ó. Top né mano ó. Então vamos dar uma partida nela. Esperar o Cauê ligar o celular aí. Vamos dar uma partida nela aqui agora rapaziada. Qualquer coisa daqui a pouco te liga então. Top hein. Falou valeu. Vamos ver o barulho desse escape aqui. E aí Cauê. O que você acha? Filé a moto race de corrida? Vixe eu achei bonito demais. E aí? Vê como é que ficou a dirigibilidade. Já acabei de montar. Já montei já ficou top. Aí eu vi mostrei pra galera no Pro. Ficou top. Vamos dar uma partida. Será que pega na partida? Ó o louco. Um delay né. Ó rapaziada olha que painel top ó. Parece um tabletzão. Ó. Que misericórdia. Ó o do filtro será? Parece um erro aqui em cá hein mano. Regaçamos a moto rapaziada. Erro no sistema gerenciamento do motor. Mano não mexeu no motor. Ela fez escape. Mano a moto zera mil quilômetros. Olha o barulho que esse motor faz cara. É as portinhas aqui mexendo esse barulho. Eliminou a porta aqui do vento né. Ó o que tá acontecendo? Oxe. Acelera aí mano. Vixe galera. Deu algum erro na moto aqui mano. Uma coisa errada não tá certo bicho. Olha aqui rapaziada. Vou lá buscar o kit. O kit dela ficou pronto. Vou lá buscar o kit agora. Não acelera não. Eu troquei. Coloquei novo esse aqui. É novo esse aqui. Ah é nada. É verdade. É pra que você trocou? Porque o velho tava ralado mano. Eu comprei um novo. Eu tô reformando a moto. Vou andar com o bagulho velho. Tá na minha bolsa o velho. Tem que passar o aparelho da moto pra poder reconhecer o novo. É porque é eletrônico? É. Isso não é voltar o velho. Não. O erro já tá na... 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 No sistema. Pode ser que não represa. Nossa. Fazendo erro aqui. Eu troquei rapaziada. O acelerador aqui ó. Ó o velho tá na minha bolsa. Ih, não vai dar pra não acelerar o bagulho não. Vai aqui rapaziada. Que moto bonita mano. Estraguei? Estraguei? E agora? A moto é óbvio no Brasil. A moto é óbvio. Essa daqui é a... Será que é a S1000RR mais rápida do Brasil? Vai até a Ninja mais rápida do Brasil, japonês. Tem. No estágio 1 é mais rápida. Estágio 1. Será que... Essa daqui tá no estágio 1 também essa moto? Foi. Abriu o estágio 1 agora dela. Então conta pros caras aí ó. Vai ter estágio 1, 2 e 3. Pô, a gente vai fazer o top speed da Ninja 400 estágio 1. Estágio 1. Então beleza. Próximo vídeo aí rapaziada. Paca ou então vamos abandonar a missão. Vamos tentar ver o que acha que é isso aí mano. Agora ferrou hein. E agora Cauê? Você estragou a moto cara. Você estragou a moto. Não, eu não. Só porque eu troquei o punho? É. Ele trocou o punho daí... Aqui ó. Já é. E pior que tá ligado. Tá tudo ligado. Nossa senhora bicho. Não, eu troquei a manete ó. Coloquei a moto. Queria ver o bagulho funcionar. Dá uma volta aqui na rua já pelo escape, transmissão ó. A relação do bagulho top rapaziada. Queria ver o bagulho como que ia ficar. E agora? Qual ele é? O que a gente faz? Agora você estragou a moto. Tem que passar um raster? É. Sei lá como é que chama o aparelho. Rastreador de BMW? E aí japonês? O que a gente faz agora bicho? Tem que ligar pro tio lá. Liga pro tio. Tem que pro Paulinho aí mano. Vem resolver aqui que... Tem que falar pro cabeludo lá. Não mãe, não é mais cabeludo. É sem cabelo agora. Não mãe, tem cabelo ainda. Tem cabelo ainda. Tem cabelo ainda. Nossa mano. E aí Guaracoi? Quer tentar voltar o antigo pra ver? Não. Já passou o aparelho. Já deixa aqui o novo já. Puta mãe. Ela vai ter que ir atrás do aparelho passar mano. Ninguém mais perto tem esse aparelho? Hummm. Não sei mano. Vou vendo meus contatos aqui. Pra ver quem tem esse aparelho. Rapaziada. Eu troquei o punho aqui ó. Só que... Mano tem esse detalhe mesmo mano. Bom que você configurou aqui. A... A aceleração com a abertura da borboleta mano. Eu não sabia disso. Lá na BMW ninguém me falou nada. Ninguém falou que você ia cair. Ia trocar o painel. Ia trocar o punho? É. Então beleza rapaziada. Por enquanto é isso. Ficou triste né? Próximo vídeo eu vou trazer pra vocês aí. Ela já montada mano. Carenagem. E pra não ver barulho de escapamento. Vê como que ficou tudo bonitinho aí. Meu top speed dela também. É bom até vir lá buscar a carenagem lá. Já monta tudo. E já funciona tudo. Então a mesma faz a moto já tudo montado. E passar pra ver quantos cavalheiros tem essa moto aí também. Agora né? São uns 200. Vai ter uns cavalheiros que ficar meio bravo que seja. 200 e todos os cavalos tem? 200 e todos. 200 e tantos? Sim. Pode dar uns 200 e tantos cavalo? Dá. Uns 4 ou 5. Vou comprar o Aras né? Então beleza rapaziada. Até o próximo vídeo é nóis.